Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação desse canal. Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda do canal. O que eu acho, cara? Olha as máquinas. Olha o pico, mano. Já acabou de chegar. Olha aqui, não tem música. É uma capelinha. A gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Hoje nós estamos investigando uma praça que é próximo de um local que aconteceu. Aquele acidente, aquele negócio lá com um parente que... Ah, é verdade, ali. Ali, ali. E tem pessoas que passam aqui, galera, e vem. Teve uma pessoa que passou aqui e conhece o que aconteceu ali e viu essa pessoa aqui. Então a gente vai fazer a investigação, né? A mão do dela. Dá uma olhada. Dá uma olhada, já liga o K2 aí já. Tá louco, meu? Liga o K2, olha o K2. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O K2, você está dando perifato? Ó, vumbina pra cá. Mano, o K2 está dando perifato? Uma pracinha. Vai explodir o K2, né, pra cá? E o Léo sempre sendo aleatório. Tá certo, Léo. Fiz uma homenagem pra guliazinha também, olha. Uma facinha. Que guliazinha é essa? Hã? Que guliazinha é essa? Tô gatindo, cara. Vamos, deixa eu ver o K2 do lugar aí, velho. Aí. O que, mano? Olha, cadá isso, olha, cadá isso, olha, cadá isso. Opa, boa noite. Olha um sapo ali, meu. Um sapinho aqui, ó. Tem que jogar aí, Ederson, cadê ele? Cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Peguei. Aqui, pega. Fica, louco. Pega. Para, para, para. Olha aqui, cara. Ah, ele tá fazendo cosquinha. Para, mano. Olha. Para, cara. Olha aí. Cadê o K2 do cabelo, mano? Cara, né? O cara veio fincado, mano. Não, não, não. Apareceu na câmera. Apareceu, olha. Aí, bota um refren. É, acho que tem fobia, né? Eu vou achar uma barata. Olha, Ederson, acho que tem fobia, sabe? Tem mesmo? Caramba, ele rodou. Ai, meu amor, não tem fobia. Ai, cansei. Então tá, galera, vamos começar. Olha aí o K2, mano. Será que passa energia aqui, meu? Baixo de pato. Aonde? Vocês viram aqui em dois potes que... Olha só. Porra, pato. Que Deus soco. Os malucos vêm no nosso rumo. Piora. Não, esse cara tem fobia. E eu já caso nele, se ele... Eu vim pintado assim no nosso rumo. Não, eu achei que o cara era da prefeitura. Bah. Ó, bota no chão aí, cadê se você para? Ele tá, tipo, travando os três pauzinhos. Pois é, né, mas tá estranho. Eu botei desligar essa minha peça na batida. E não tá... É, que deve passar poste aqui, ó. Travou, travou agora? É, não, não, não. Desliga aí. Não tá... Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Mas isso de gração, galera? O que que acontece? Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, tá? Há uns dois anos mais ou menos atrás, aconteceu nessa rua lá, onde eu vou dar o zoom, a gente tem um carro lá, aconteceu uma estatística, digamos assim. E a pessoa que faleceu lá, foi, apareceu aqui. E algumas pessoas viram, uma ou duas pessoas. Vem até a mim, uma pessoa que eu conheço, que conheci essa pessoa, viu ela aqui, chegou até ali, mais ou menos, naquela árvore ali, ali, ó. Naquela árvore ali, ó. E sumiu. Então, provavelmente, poderia ser, né? Ou não. Então a gente tem que fazer uma investigação aqui. Investigação pra ver o que aconteceu. É, só que o problema é que o que que acontece, ó. Tá dando... O K2, ele capta energia, só que ali tem um... Tem um poste de luz aqui, ó, de alta... Ah, claro, mano, alta tensão. É, claro, energia, né? Tá vendo, mesmo, 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 mesmo bagulho ali, capta energia. Longe, né? E ele tá travando os transpos... É, e geralmente é essa energia espiritual, né, é uma energia tática, né, né? É, porque é... Olha aí, ó, ó, ó. Tá parado, ó. Ó. Então, a gente não tá aqui pra enganar, a gente tá aqui pra mostrar a verdade. Então, assim, o K2 aqui vai ser meio difícil o cara fazer, mas o cara pode voltar. Com o Spirit Boxing. Fazer um pouquinho longe ali na área, acho que não perto. Não, mas pega um pouquinho. Pega, pega. Aqui, aqui, a alta tensão, né, Léo, ali, ó. Ah, sim. Pude internet, tudo. Então, eu acho, eu acho que a gente pode pegar e voltar uma hora com o Spirit Boxing. É, né, mano? Pode ser. Né? Pode voltar de dia, depois de noite. Eu vou passar esse vídeo pra vocês verem que não é, não é... Nem sempre é flores, cara. A gente vai nos locais, não dá. Esse negócio de estar aqui, agora vem um cara do nada, mano. Ali do... Do nosso rumo. Do carro. Do nada, cara. Eu achei que era o cara da prefeitura. Eu não sei, meu. E veio reto, né? Não, não viu. Parecia que ele ia nos roubar, assaltar. Eu acho que ele ia nos roubar mesmo, o carro que não assustou. Não, o cara veio do nada, mano. E o cara vem e cada vez acelerava mais o passo. Pois é. Estranho. Estranho, né, meu? Mas da onde é que aquele cara surgiu, cara? Eu não vi ele vindo. Eu vi ele vindo antes do carro. Eu também não vi, mano. Eu não vi. Eu vi quem saiu correndo, algum se assustou. Sinistro, né? Sinistro, né? Olha lá, tá vindo gente lá. Então é isso aí, galera. Não vai... Então é isso aí. Não vamos conseguir fazer investigação. E outra, muito movimento, né? É, meu. É. Muito movimento e a gente está... É, tem uma rotatória. Pô, Emilio, como é que era isso aqui antes? Não tinha nada, né? Era retão? Era retão, pior. Era retão, né? E como que os caras entram lá, não lembro? Não, era uma rua. Aquela reta. É, era assim, sim, sim. Ah, não, aqui tinha umas árvores. E lembra que tinha uma passadinha que ia pra lá? É. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então não deu pra fazer investigação, por quê? Por causa que passei muita energia. Acho que só pra fazer um Spirit Box aqui, teria que ser o quê? Teria que ser muito mais... Acho que ser mais de madrugada. É, né? E uma Tabuíja. Uma Tabuíja aqui, que será? Eu acho. Outra coisa, o Digério, o Digério, que é um cara aí, o nosso amigo aí, ele tá conseguindo pra nós um manicômio pra nós fazer uma entrevista, pra nós ir lá. É manicômio. Manicômio. O que que tu entendeu, cara? Não, mas é onde fica o manicômio. Como é que é? O manicômio é onde que... Eu acho que era psiquiatra. É o manicômio onde fica os... É aquele que tá desativado lá na... Isso, isso, isso. Ele tá tentando. Mas fala que estava amanhã era um asilo agora lá, né? Então pode, mano. Eu vou falar que era um asilo. Asilo. Mano, até agora nós passamos de carro na antiga por causa nem agora é um asilo, mas você quer estar lá na Portugal, lá. Não, a gente passou pelo hotel mais antigo da cidade, que é um asilo. Ah, tá. Parece assim, isso, por favor. Mas também ir no asilo também, né? É o manicômio. É. É manicômio. Manicômio? Manicômio, manicômio. Tem, tem os desenhos na parede também, cara. Como os desenhos? Os caras fazem os. Os? Ah. Os desenhos, os caras fazem os. O que que essas pessoas não passam, né, meu? Vamos comer, né, mano? É, né, quase é. Então é isso aí. Vamos que vamos, vamos. Tentar... Prazer em vídeo. Como eu falei, né, galera? Vamos fazer nossos vídeos. Vai ser assim. A gente é zoado mesmo com a vida. A gente é zoado, vamos fazer os vídeos zoados. Mas, quando é certo, a gente faz a coisa certa. Só que assim, ó. Pra fazer o Spirit Box, isso aqui, o cara tem que pegar. Não dá pra fazer a tabawee aqui, meu. Não dá. Não dá pra quase que... Isso aqui, ó. Liga uma tela aqui, pega fogo, cara. Pior tempo. Liga por isso aqui. Pô, imagina. Tá cheio de moço. É. Foi isso que eu não tô ligando nem a lanterna. Então é isso aí. Espero que... Espero não. Vocês devem ter gostado, devem ter dado pelo menos risada, né, mano? Não pagar susto. Nem risada. Outra coisa, a gente tem que fazer, sabe, aonde que eu sou? Uma pilha aqui, ó. Pilha pro cara aí fazer tabuígia no cemitério da Capilha. Aonde? Pior não. A gente nunca fez no cemitério, meu. Uma tabuígia. Será? Ah, mano. Eu sei que tem um vídeo não tá aqui, ele jogou a tabuígia. No cemitério? Não, não, gente. No cemitério deu pior. No cemitério, Davi, ó. Eu sei que alguém vai passar mal. Cusinaram ou foi isso aqui? Foi isso aqui, ó. Meu. Alguém vai passar mal, vai acontecer alguma coisa. Ô, meu, cemitério, tu tapa, meu? No cemitério eu tô. Ô, tu és de religião, cara. Vamos embora, Manu. Mas e aí, se tem algum beão contigo? Te deixou lá? Ah, é. E se ele possuir? Se ele possuir, eu te possuo, ele não tapa? Dependendo do que ele possuir, né? Vamos ter uma, não. Vamos embora agora? Não, agora não, é. Não, jogar tabuígia. Não, não, porque a casa tá só na casa. Sei, né? Mas qual que tu iria? Qual o... Da capilha, Manu, um calminho, né? É. Ficar lá tranquilinho lá. Da capilha? Ah, não, da capilha é pesado. Só que a capilha tem aqueles loucos lá, né? Ah, mas o cara libera. Aqueles da capilha, aquele que tu consegue ver os... Isso. Ah, não, aquele é pesado. Por que é pesado? E tem antes de chegar na capilha? Tem que fazer aqui... Ô, Léo, a gente fez aqui na porta do cemitério aqui, o Spirit Box deu o número da rua. Ah, é? Ô, eu editei o vídeo lá e deu certinho, meu. Boa, saí no canal. No cemitério? Vai no centro lá. É. A gente não entrou lá dentro, a gente só fez na... Cara, aquele do centro ali é pensado, mas se for de dia ali conversar com o guardinha, acho que tu consegue gravar. Não pode. Acho que tem que ter uma atualização da prefeitura. Cara, a Globo? Da onde a Globo vai tirar? Não, mas a Globo é Globo, né, meu? Não, não, mas se a gente não for avacalhar o bagulho... Não, a gente não vai, né? A gente vai passar aí com a gata. Não, não, a gente vai passar o bagulho de sardinho, o cara vai deixar. Aí vai querer o guarda junto. Ah, acho que o guarda não vai, meu. Não vai. Não vai. Não vai. Mas eu vi que os caras dizem que é sinistro ali, mano. E vou tentar, vou tentar mesmo. Não, é só nem conversar com o Paulo e de bom que ele vai deixar. É que não é ele, né? É a diretoria lá. Ah, mas vários, 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 o bagulho tem que fazer, né, mano? Ah, mas... Direitos, humanos... Direitos humanos? Cara, mas tem muita gente que gravou ali. De noite nunca? De noite nunca. Já, já teve uma, foi a Globo. Ah, não, mas a Globo, a Globo, né, meu? Mas acho que tem outro cara que gravou aqui de um grande, se não me engano. Eu vou me tentar, vou ver se você manda aí, vou ver o que eu faço. É, só conversar com o cara ali que é de bom. Então, galera, a gente tentou aí, não deu. Fechou? Se você não gostou de vídeo assim, comenta aqui, galera. Fechou? É, dá um IG. Comenta agora.